Vamos lá então comentar sobre o North London Derby, que é o derby de Norte de Londres entre Arsenal e Tottenham. O Tottenham precisando vencer para tentar botar água no chope do Arsenal e também conseguir tentar pontos rumo à classificação para a Champions League, que no momento está bastante complicado e o Arsenal precisando a todo custo vencer para conseguir se manter na liderança da Premier League momentânea, porque o City tem um jogo a menos. E no final das contas o que aconteceu foi que o Arsenal chegou a abrir 3x0 no primeiro tempo, exatamente no comecinho teve um gol contra o Roy Bjerg de cabeça. Depois teve um lance em que, na verdade parece que teve alguns lances ali em que o Tottenham conseguiu dar uma reagida e chegou a meter um gol. Meteu um gol ali com o nosso querido Mick Van de Veen, só que o gol foi anulado porque no momento ele estava impedido um pouquinho à frente ali. Foi muito triste porque o Van de Veen metendo gol, o Van de Veen é um jogador maravilhoso, muito carismático também, metendo gol é sempre maravilhoso, só que foi anulado. E logo depois o Tottenham toma o segundo, toma o segundo numa coisa que todo torcedor do Tottenham já sabia que ia acontecer, porque o U2, que é o nosso lateral esquerdo, fez uma cirurgia e está de fora do restante da temporada, e aí foi confirmado que para enfrentar o Arsenal e também todos os jogos difíceis que vêm pela frente, o Tottenham teria o nosso querido e possante Ben Davis. É, o Ben Davis para marcar o Saka. Aí todo mundo já ficou, ih rapaz, ih rapaz, ferrou. F, vários asteriscozinhos, né? E o que aconteceu foi exatamente isso, o Saka recebe a bola, num contra um contra o Ben Davis, o porcarinho do Ben Davis, com todo respeito, né? Sabe que o Saka é canhoto, o Saka não é daqueles caras que é cego de uma perna. Ele é bom de perna direita também, ele finaliza de perna direita. Mas, p*** meu irmão, ele já fez 50 mil gols daquele mesmo jeito com a canhota, cara. Aí ele domina a bola, o Davis faz o quê? Vai fechar a perna direita do Saka e deixa a canhota para o cara driblar e fazer o gol. É inacreditável, como é que pode o jogador profissional? Cara, na pelada, aqui, sexta-feira tem um cara que eu jogo ali que ele é canhoto. Ele não tem a perna direita, ele não usa a perna direita para nada, ele é só canhoto. Toda vez que eu marcar esse cara, eu fecho o lado esquerdo dele e deixo o lado direito, o cara faz o que ele quiser, meu irmão. Não tem problema nenhum. Chuta para o gol, passa. Não tem problema, porque eu sei que não vai ser da mesma qualidade. No caso do cara aqui, ele não sabe fazer nada com a direita. No caso do Saka, ele sabe fazer alguma coisa com a direita. Mas, mesmo assim, pô, tu não tem como, cara. A canhota dele é muito braba, a do Saka. Ele já fez 300 mil gols colocando a bola daquele jeito. Aí o Ben Dez vai todo troncho e deixa o espaço para ele chutar de canhota. Aí o Saka fez 2x0, né? Depois ainda teve um gol do Kai Havertz no escanteio para o Arsenal fazer 3x0. Com o detalhe de que o Tottenham está sofrendo muito na temporada com jogadores do time rival bloqueando a passagem do goleiro vicário. E até agora não aprenderam a fazer algo em relação a isso. A eliminação na Copa da Inglaterra foi com um gol assim, né? Aquele gol do Ake. Viu? No segundo tempo eles aprenderam. No segundo tempo o Arsenal tentou repetir a mesma estratégia. Eu acho que o Ange postei que o Gloo deve ter instruído eles. Aí o jogador do Arsenal que tentava bloquear o vicário vinha um jogador do Tottenham e bloqueava esse jogador do Arsenal. Foi essa estratégia que eles usaram no segundo tempo. Então, correto. Mas a gente está há dois meses sofrendo contra isso. Em alguns momentos conseguindo neutralizar. Mas só agora já era a solução. Mas naquela vez do Ben White ali, cara. O Ben White segurou o vicário e o vicário não pôde sair. Aquele gol do Havertz talvez poderia ser uma bola em que o vicário sai ali e fecha aquele ângulo, né? Então é bem complicado aí porque o time está até agora apanhando com esse tipo de dificuldade. Os jogadores adversários têm sempre obstruído o goleiro. Que eu acho que não deveria nem poder, né? Mas beleza, esse é outro papo. E no primeiro tempo acabou sendo um 3x0 para o Arsenal. Sendo que o jogo não foi... A disparidade a princípio não foi tão grande a ponto de ser 3x0, né? O que tu acha? Cara, foi realmente o primeiro tempo bem esquisito. O jogo não era de ninguém. Estava bem equilibrado até sair o primeiro gol do Arsenal. Que é de uma falha do Roy Bjerg. Não tem como, cara. Tipo assim, tem gols contra que são acidentes. São acidentais. A bola bate em você. Por exemplo, teve um gol contra do Cucurelha entre Aston Villa e Chelsea. A bola bate no joelho dele completamente sem querer e entra. É um gol contra sem querer. Agora esse do Roy Bjerg, pelo amor de Deus, cara. É falha. Foi um testaraço. Um escanteio na área e você dá uma testada dessa para dentro do seu próprio gol é... Erro técnico, né? Erro técnico bizonho, para dizer o mínimo. E aí depois o gol de bola parada. Aqui assim, o Arsenal é o time mais forte do futebol europeu. Em bola parada não tem jeito. O que o Arsenal faz de gol assim... É brincadeira. Tem até uma coisa que eu queria observar. O Declan Rice é quem cobra o escanteio para o gol do Havertz. E, cara, quando o Rice vai cobrar o escanteio... Porque, assim, nesse estádio do Tottenham, a torcida fica praticamente dentro do campo. Meu amigo, tem um torcedor do Tottenham, cara. O que esse cara xingou o Rice ali na hora que ele foi cobrar o escanteio... Mas, assim, deve ter xingado toda a geração de arroz, assim... O arrozal inteiro. Arroz basmati. As marcas tudinhas de arroz. O arroz redondinho de... Arroz parbolizado, arroz integral. Xingou tudo quanto é arroz, cara. Aí o Rice cobrou o escanteio. Saiu o gol do Havertz. A primeira coisa que o Rice fez depois foi virar para o torcedor e dar aquela rebatida, né? Não sei o que aquele falou, não, mas... Enfim, teve a revanche, né? Não, deve ter sido bonito também. Não, 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 não. O arroz ali saiu do... Ficou soltinho o arroz. E o gol... Assim, o gol do Saka, cara. Putz. Você já falou aí, né? Da finalização do Saka. Mas eu tenho que elogiar aqui o passe do Havertz, cara. Putz, grila, cara. Que passe do Havertz. Inclusive está fazendo a segunda metade da temporada simplesmente... Perfeita o senhor Kai Havertz, cara. Tanto que, assim, no momento, essa posição de atacante principal, atacante centralizado do Arsenal, não tem disputa. O Gabriel Jesus ficou totalmente para trás, cara, do Havertz na segunda metade da temporada. Mas como você falou, não era um primeiro tempo para 3x0, cara. Porque, assim, além do gol impedido do Van de Venck, que foi por pouco, o Tottenham teve duas chances claríssimas com o Romero de cabeça. O Romero é muito forte no jogo aéreo. A primeira, ele cabeceia a bola no chão, ela passa bem pertinho da trave. E a segunda, porra, ele recebe um cruzamento limpo no segundo pau e acaba cabeceando na trave, cara. Putz, essa daí acho que era uma bola para fazer gol, cara. O Romero acabou, acho que calculando mal ali, acabou acertando a trave. Se, por exemplo, essa bola da trave do Romero, o jogo estava 1x0. Se ele faz ali, era 1x1, aí a configuração do jogo seria outra. Então, foi realmente o primeiro tempo meio esquisito por causa disso. Então, aqui no segundo tempo, o jogo se manteve equilibrado. Só que, dessa vez, o Tottenham conseguiu voltar para a partida. Exatamente. Aí, no segundo tempo, a gente teve aquela pichotada do David Haia, né? Não é a primeira nem a segunda falha dele na temporada. Mas ele que, supostamente, é tão bom com os pés. Eu não entendi o que aconteceu, cara. De verdade, eu não entendi. Ele queria dar um passe super longo e ele deu um passe no peito do Romero, que estava, tipo, a 5 metros de distância dele, né? E o Romero, como um bom centroavante, batou no peito e mandou no cantinho. O Romero foi o jogador do Tottenham com mais finalizações na partida. Tu vê, isso é um absurdo. Tem que colocar o Romero nessa centroavance aí. Mas e o Haia? Cara, eu vi muito torcedor do Aça na pistola com ele. Porque, assim, realmente é um erro de concentração, né, cara? O jogo está 3x0, beleza, mas... Não é porque o jogo está 3x0 que você tem direito de desfocar totalmente como ele desfocou aí, cara. Trouxe o Tottenham de volta para o jogo e, assim, o Tottenham ficou bem perto do empate. Isso porque depois o nosso querido Rice, ele fez um duelo contra o Ben Davies dentro da área e aparentemente dizem que foi só na bola. Yuri, o que tu acha? Pênalti aqui? Foi só na bolas, né? Mas nessas bolas aí não pode. Foi pênalti. Cara, o Michael Oliver, cara, mano, ele está em cima, cara, porque na imagem não aparece, mas ele está em cima do lance e ele conseguiu não marcar. Se não fosse o árbitro de vir te chamar, seria um pênalti som negadíssimo aí do... Michael Oliver, um árbitro que o brasileiro gosta tanto, né? Aí o som acabou fazendo um gol de penal depois, né? Já no finalzinho do jogo. E nos últimos minutos ali, como é que foi essa partida? Que acabou 3x2 para aça, né? É, o Tottenham ainda deu uma abafa federal ali, bola para um lado, bola para o outro, mas o Arsenal também tinha uma defesa muito forte, cara. Eu acho que esses dois gols que eles tomaram foram realmente frutos de desconcentração, cara, porque o Tottenham não estava conseguindo ameaçar muito nesse segundo tempo. Só que depois que está o gol do Romero ali, eles vão para a abafa e o Richardson entra bem ali, está enchendo o saco de todo mundo, entrou incomodando bastante. Mas, no geral, cara, um jogo letal do Arsenal, em que o Arsenal foi preciso, e um jogo abaixo do Tottenham, né, cara? Um jogo que era crucial para eles, na disputa por vaga na Liga dos Campeões, mas acabaram sendo bastante imprecisos ali, e a forma que eles concederam os gols não dá, né, cara? Pô, o gol contra o do Heiberg é ridículo, a forma que o Davis deixa o saco abrir para a esquerda e chapar com tranquilidade é ridícula, gols, assim, que não dá para se conceder enfrentando um time como o Arsenal. Aham, e o Arsenal conseguiu aí duas vitórias seguidas no North London Derby. Ah, na casa do Tottenham, né? Isso, isso, isso. Porque o jogo do primeiro turno foi importante. 2x2, né? É, acho que na casa do Tottenham, duas vitórias seguidas aí pela primeira vez em muito tempo, agora esqueci a estatística. A temporada passada, temporada passada é aquele jogo 2x0, que o torcedor entra em campo para dar um tapa no Ramsdale, né, que tem um chute fora da área do Odegaard, é um jogo que o Arsenal joga bem melhor do que o Tottenham, o Tottenham naquela época está na fase bem pior do que agora, inclusive. Com isso dito, o Arsenal está em primeiro na Premier League com 80 pontos e 35 jogos. O Manchester City vem atrás com 79 pontos, ou seja, um ponto a menos, só que o City tem um jogo a menos. Aí que pega, né, cara? O Arsenal tem três jogos para fazer ainda e creio que pode ganhar os três, só que o City tem quatro para fazer e creio que pode ganhar os quatro. Então a gente está vendo uma Premier League que pode ser definida na navalha ali e no final das contas o City ser campeão ainda, porque é possível que eles percam algum ponto? É, tanto é possível que o Arsenal também pode perder. Perdeu para o Aston Villa recentemente. Vai enfrentar o Manchester Unidos lá em Otrefford. Se aprontar para cima do Liverpool, pode aprontar para cima do Arsenal. Quem sabe, né? Mas enfim, cara, acho que tem muita possibilidade do Manchester City ser campeão, só está atrás da tabela porque tem um jogo a menos mesmo, né? Creio que se tivesse feito esse jogo aí atrasado já estaria na frente. E o Liverpool está fora da disputa. Yuri, faltando três jogos para o Arsenal, quatro para o Manchester City. Tu vê os Gunners vencendo isso aqui? Como é que tu vê essa questão? Ah, tudo depende do Totão da Márcia, né, cara? Não tem uma escolha para fazer aí. Vai Totão, vai Totão. Embaçar para cima do City para dar o título para o Arsenal ou se vai querer brigar por uma vaga na Champions que não está nem perto. Cara, mas os jogadores não vão entregar não, mano. Isso não existe. Cara, mesmo que eles vençam os dois jogos a menos, eles ainda vão ficar atrás do Aston Villa. Então, assim, não estou nem dizendo que os jogadores vão entregar. Só que, assim, cara, você entra um pouquinho mais relaxado. Porque você entra com aquele negócio tipo, ah, se a gente perder isso aqui, a torcedora não vai ficar p***. Eu sei que você provavelmente vai, mas o grosso do torcedor dos Spurs, se o Tottenham tomar 3x0 do City lá, os caras vão encher o rabo de cerveja depois do jogo, cara. Os caras não querem ver o Arsenal campeão da Premier League. É um fato. Porque, assim, o City, cara, o City de todos os possíveis campeões da Premier League, o City é o que menos incomoda. Porque ele não tem uma rivalidade muito forte com ninguém. Agora, assim, pô, o Arsenal ganha a Premier League, o torcedor do Tottenham já vai ficar doente, cara. O Liverpool ganha a Premier League, o torcedor do United vai ficar doente. Então, assim, se for para os caras abrir as pernas para o City, eles vão abrir, eu acho, na minha opinião. Não assim, ah, não, vai fazer gol contra de propósito, vai fazer pênalti de propósito. Não, mas vai jogar com aquela, a concentração um pouquinho mais arriada. O Arsenal tem os seguintes jogos pela frente ainda. Burnham Mouth em casa, um jogo que pode ser complicado, o Burnham Mouth é venenoso, hein? Manchester United fora, pode ser um complicadinho também, apesar de que eu acho que nesse confronto o Arsenal vai se dar bem. E o Everton em casa, que acho que deve ser uma vitória tranquila para o Arsenal. O Everton já segurou a permanência na Premier League. É, não quer mais nada com nada, né? Enquanto o Manchester City pega o Wolverhampton em casa, time daquele cara coreano que já venceu do City na temporada passada, né? O Fulham fora, essa eu acho que é uma vitória tranquila para o City. Tottenham fora, que é um lugar, é sempre complicado, é o jogo que a gente estava falando agora, é sempre complicado para o City. Eles têm apenas uma vitória lá e foi com um gol que acho que não deveria nem ter valido, acho que foi falta no Vicário, lá no Tottenham Hotspur Stadium. E depois eles fecham com o West em casa, que também, imagino que a não ser que o David Moyes mande aí um Masterclass, deve ser mais uma vitóriazinha para o City. Então, eu acho que, olha cara, isso aqui está com uma carinha de City campeão de novo, está com uma carinha... A tabela do City está bem mais chata, tá? Tipo assim, o Burnmouth é um time bom, inclusive, se eu não me engano, essa temporada é a temporada de recorde de pontos do Burnmouth na Premier League, mas assim, no Emirates, cara, putz, o Arsenal geralmente passa por cima de todo mundo lá, cara, perdeu por Aston Villa, forma totalmente, surpreendente. E o United é aquela coisa, se o Arsenal jogar o normal contra o United, ele vai ganhar tranquilamente. E o Everton em casa cumprir em tabela, putz, vai meter um 8x0 no Everton se pára. Agora, o Overham é um time chato, chatíssimo de se enfrentar. O Fulham fora de casa, beleza, mas o Fulham é um time que tem bons jogadores, tem muita gente boa jogando ali. O Tottenham, o City nunca venceu lá, na Premier League. E o West Ham aqui também é um time que tem muita gente boa, de vez em quando a Hermosa Retranca é bem chatinha de passar contra, né? Então, acho que a tabela do City, cara, o torcedor do Arsenal tem que se apegar nisso aí, tem que ganhar os três jogos, e se apegar que o City vai enfrentar quatro times que podem dar uma embaçada ali, torcer para o City empatar pelo menos um, porque o saldo de gols do Arsenal é bem melhor do que o do City. Então, se o City empatar um, já era. É, o saldo de gols do Arsenal é 57, e o City tem 50, né? O City teria que golear... Cara, imagina, chega na última rodada, os dois empatados, aí o Arsenal vence por 1x0, e o City faz tipo assim... West Ham. É, faz tipo 8x0 no West Ham, tira o saldo de gols do Arsenal. Cara, se isso acontecesse, o tanto de suspeito que as pessoas iriam levantar, de que o West Ham entregou o jogo... Mas, cara, tu vai ver um dos primeiros momentos da história, que tu vai ver o torcedor... Todos! Todos! Os torcedores do Arsenal, torcendo pelo Tottenham, na penúltima rodada. Tu sabe... Tu sabe o que é Esparetio? Esparetio? Claro, claro que não. Na Itália tem uma regra, que se dois times empatarem, na rodada final, na disputa pelo título... que nunca aconteceu. É marcado... Que eu saiba não, se eu não me engano, nunca aconteceu não. É a regra inútil. Mas aí, se os dois empatarem em pontos, não estou inútil, pelo que a gente está vendo na Premier League, né? Sim, nunca aconteceu, mas na Premier League pode acontecer nessa temporada, né? Seria da hora se tivesse a regra do Esparetio lá. Aí faz uma final, né? Ah, sim. Uma final em Wembley. Jogo 1. Já é campeão da Premier League. Cara, por mim que muda a regra agora. Não estou nem aí. Muda a regra imediatamente. É porque, assim, é uma parada muito remota. A chance de acontecer é baixíssima, mas se acontecer, seria a parada... Assim, seria papo de competir com a final da Liga dos Campeões. Seria, seria. Em questão de atenção, tá ligado? Porque seria surreal. Nossa, doideira total. Então tá aí, cara. Vamos ver como é que vai ser essa reta final de Premier League, mas o negócio tá loucura total. E, assim, mesmo caso não seja campeão, que trabalho do Arteta, né, cara? Que trabalho desse homem. É um cara pra continuar aí à frente do Arsenal por mais muito tempo. E na temporada seguinte, eles podem vir ainda mais forte. Veremos. Vai ter vários momentos, caso não seja campeão, que a gente vai poder apontar. Ih, foi aqui que perdeu, foi aqui que não perdeu. Teve aqueles três tropeços consecutivos, acho que lá pra fevereiro, se eu não estou enganado, né? A derrota contra o Ashton Villa. É, eu acho que fica mais marcada essa derrota contra o Ashton Villa, né? Porque é muito recente, cara. E na reta final, quando o negócio começa a pegar fogo, tu não pode tropeçar mais, né? Na reta final é onde tu tem que ter quase 100% ali. Gol perdido do Troçardo ali no primeiro tempo. Rapaz, vai ficar na cabeça. Olha assim, o Arsenal investiu pesadíssimo nessa temporada, e pode não ganhar nada, se não ganhar a Premier League. Pode terminar a temporada zerada. Eles já ganharam o... Como é que eles chamam? O St. Tottenham Day. É, ganharam a Supercopa da Inglaterra, mas é um título irrelevante, sinceramente. É o dia que os torcedores do Tottenham comemoram. Todos os anos, supostamente, né? Alguns anos não, recentemente, mas tradicionalmente todos os anos eles comemoram o dia em que é garantido que o Tottenham vai ficar atrás do Arsenal na tabela. Aí eles estavam comemorando esse final de semana já. Tchau, tchau.